Felicera! Felicera! Dois... Um, dois, três, quatro... Uh, 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 uh Uh, 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 uh Já sei namorar Já sei beijar de língua Agora só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar Agora só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audícia para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audícia para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Tô te querendo... Tô te querendo... Tô te querendo como eu te quero... Tô te querendo como eu te quero... Obrigado.